Então gente, tocaram sorvete em toda a parte, olha sorvete de mentira né, então bora lá para o outro andar A ilusão de ótica de novo né, a ilusão de ótica, as lâmpadas então, até daqui a pouco Até daqui a pouco gente Eu acho que ele está fazendo esse desenho aqui, parece muito né mãe? Muito legal gente Parece que ele está fazendo esse desenho aqui, porque é muito parecido esse desenho que ele está fazendo Gente, vocês precisam vir né filha? Precisa, 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 eu recomendo, só que depois desse andar, não tem mais andares e o resto do tente desce Acabou a exposição É, acabou a exposição, só que tinha mais três andares que a gente esqueceu de filmar para vocês Foi, esqueceu de filmar lá em cima né filha? É, esquecemos de filmar, mas tudo bem gente Mas é bom que eles ficam curiosos para viver né filha Olha esse desenho, olha, isso aqui parece um sorvete Só que essa exposição é das mulheres maravilhas, das anistas mulheres maravilhas Para vocês aí, inscrevam no nosso canal, para vocês, o que é que acha? Que desenho é esse? Esse não, o outro né? Porque esse aí é um rosto Da escritora da Mulher Maravilha Isso tudo, acho que é relacionado a Mulher Maravilha, a lista dos países da Mulher Maravilha E é muito legal porque, bora gente, bora vencer aquela arte Eu não sei se recomeçou tudo, mas eu acho que já recomeçou Que pena Mas olha essa arte Aqui filha Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui é sobre arte Arte Eu lembro do mundo do sorvete das Mulheres Maravilhas O mundo todo paralelo Só que é bem raro Isso aí também Isso aí também era o lado Não é a primeira daqui Gente, foi isso Mas não se inscreve no canal Deixa seu super like E também Coloca o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Tá bom? Então foi isso, gente Me desculpa por não ter filmado antes Mas aí vocês podem vir aqui e conhecer pessoalmente É porque eu tinha esquecido de filmar E depois minha mãe me lembrou Ficou empolgada, né filha? Fiquei muito empolgada Ficou muito empolgada Minha mãe me lembrou E eu falei Tá bom, então bora filmar Assim, tá gente? É porque eu estava muito empolgada Queria muito conhecer Eu estava toda assim Eu estava toda assim Empolgada Animadíssima Para conhecer E é muito legal Tchau, tchau Até o próximo vídeo